Olá, meus queridos! A Tia voltou hoje com a aulinha de Matemática para o Jovem 2. Vamos aprender. E a Tia já fez a aula, vou explicar, junto com a tarefa, tá bom? Isso aqui é uma tarefinha que em casa você já pode fazer junto com a mamãe, no caderno ou na folha, certo? A Tia vai só explicar e vocês vão responder. Então, aqui a Tia colocou um conjunto e aqui são os números, tá bom? E esses números representam a quantidade de figurinha que está dentro do conjunto, tá bom? Aqui você vai contar. Um, dois, três. Tem três corações. Aqui você vai circular o número que corresponde com a quantidade. O próximo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco florzinhas. Aí aqui você já vai circular o número que corresponde à quantidade de florzinha que está dentro desse conjunto, tá bom? Meus amores. Aqui a Tia fez triângulos. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Você vai circular o número que corresponde com a quantidade de triângulos que está no conjunto. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? A gente aprender a quantidade dos elementos dos conjuntos, tá bom? Meus amores. E em casa, vocês estuvem mais um pouquinho junto com a mamãe. Beijos e boa atividade para vocês.